Calma aí Seu beijo tá vindo depressa, demais pro meu gosto Senta aqui e vamos conversar um pouco Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria só que foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer, vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências, eu tenho um beijo antigo pra esquecer com gência Existe um sentimento pra quitar, então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendências, eu tenho um beijo antigo pra esquecer com gência Existe um sentimento pra quitar, então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria só que foi assim Eu quero esquecer, eu vou esquecer, vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências, eu tenho um beijo antigo pra esquecer com gência Existe um sentimento pra quitar, então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendências, eu tenho um beijo antigo pra esquecer com gência Existe um sentimento pra quitar, então vai com calma pra eu não machucar Existe um sentimento pra quitar, então vai com calma pra eu não machucar Existe um sentimento pra quitar, então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim Quem gostou da moral, bota a mão pra cima e bade palma